Sei muito bem dessa mina, dessa noite eu conheço Sei muito bem, dessa mina, essa noite a conhecer Ela pode, ela pode, ela, ela, elaLA Ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode. Uma dinadizeção Eu sinto em minha copa 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 Sei muito bem dessa mina A festa nós já conhece Sei muito bem dessa mina, a besta nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode